Prontos? Falei de novo Sem problema Reforçou só Valeu Camillo Mano, eu tenho que tomar muito cuidado com essa fase aqui Essa fase é meio câncer Pra quem viu meu primeiro playtour Sabe do que eu tô falando Eu passei raiva nessa fase O ato 1 da mirage É, na parte do avião porque é bugada Você dá um sprint e acha que você morre Tem uma curiosidade Eu acho que tem um pessoal que já sabe Mas isso aconteceu em todas as contras que eu fiz Não Ativem o Super Sonic Nessa fase Por quê? Porque como o Super Sonic é Muito rápido O avião do Tails não consegue te acompanhar É, é isso que acontece Eu dou spin dash aqui nessa fase Eu não posso dar spin dash, senão eu morro por causa disso Obrigado aí pelo Sub Lincoln Tobias e obrigado mais um mano aí Que deu sub também, estamos juntos Esse é de longe o O O O boss que eu menos gosto desse jogo É o melhor boss do jogo O TG disse que é o melhor boss do jogo, hein Vocês só viram da boca dele aí É, pô Olha que bosta Na verdade eu vou ser ouvido na minha boca Você quer ouvir na minha mão também? Quero Na tua cara? Adoro na minha bunda Ai que delícia Vamos lá então Mano eu tenho que tomar muito cuidado Especialmente nessa sessão velho O chefe dessa fase? É por isso que jogar com o Tails nessa fase é mais fácil Porque você vai só no avião? Não É o Sonic que ficou no avião Mas você pode ficar voando Nossa E como a asinha dele dá dano Diferente do voo do Ray Você pode bater o boss muito mais fácil Nossa que delícia, hein Nossa, peguei um escudinho Pronto, agora é só manter essa porra Até o infinito e o além NÃO! Perdi O que mais faltou isso? Vamos perder os anéis Vamos fazer um drop dash do nada O que mais? Isso, isso, pra ver que morre Acho que eu cheguei no boss Eu pensei no Silvio e o Santos falou Morre! Morre! Seu demônio! Pronto, cheguei no boss agora Valeu, Elemet Obrigado pelo sub aí Valeu, MoiaGamer e BurnyT aí Pelas coca, mano Ah, é o Robote Nico Robote Neko Fandom aqui No trem, mano Essa fase inclusive Ela é inspirada numa fase Do beta do Sonic 1, né Que é a... Esqueci o nome dela Sim, claro com o mesmo nome Mirage Saloon É Mirage Saloon o nome dela também? Era Mirage Saloon Tá, vamos tentar chegar nesse bônus E... Pra quem não sabe Você podia encontrar um easter egg No Sonic CD Dessa fase aí Só que acho que é só no Sonic CD Da versão de PC e Xbox Você disse Sonic É só o nome do código Tá, agora Mais uma tentativa Pra tentar pegar La Esmeralda Maldita de Locaus Vambora Pra quem não sabe Esse aqui é o bônus mais difícil do jogo Tá, na minha opinião Pelo menos Eu me ferrei muito Até conseguir Não, é... Esse aqui é o 4 ou é o 5 Não lembro Acho que é o 5 esse Pra mim esse aqui é o mais difícil, velho Opa, tentar pegar O Power Up Peguei, porra Peguei, caralhudo Vem cá, UFO Vem cá, seu UFO gostoso Nossa, acho que agora eu tô com boa chance de pegar É só eu não fazer bosta cagada Igual eu vou fazer tipo agora Ai, caralho Quase É meu É meu É meu É meu Caralho É meu, é meu, é meu Peguei Nossa, eu peguei muito fácil, velho Eu peguei muito fácil Oh Delícia Tesão Vou virar super sangue Deixa eu ver se é o que eu tô pensando aqui É o 5 É o 5 esse É o 5, mano Ah, é o pior Foi o que tu parou da última vez Caralho, mano Consegui imitar, galera Esse bônus é muito treto Aí eu morro e perco a esmeralda Valeu, Gabriel Obrigado, inconveniente Aí tamo junto, gente Obrigado pelas zonas Essa aí É aquela que tu tem que pular um precipiciozinho Que dá... Tipo, tu pode pegar uma bola de 10 rings ali Cara, eu já perdi Essa merda Essa merda aí O UFO na minha frente Eu fui tentar fazer essa pro ex e perdi, mano Sério? Nossa Ai, cara É o... Quando eu comecei a prender o especial stage desse jogo, mano Foi foda É triste Ah, cheguei no checkpoint Que alívio nesse checkpoint Agora a gente chega aqui, ó Arminha A2Z Ah, você já tá no auto 2 Não, mas é auto 1 Ah, não, não, não Você tá no trem, né? Tô já, passei do trem Agora eu tô no bosta Como é que mata Como é que mata esse bosta mesmo? Uma coisa bacana Cara, é essa música, mano Ah, é o bicho gigante É verdade Hã? Pô, tem um... Aqui o objetivo é a gente bater na cabecinha dele, galera Na cabecinha gostosa dele aqui Isso Delícia Aí ele vai pra trás Vem daqui Aí você bate nele Pronto É legal que se você pular, tipo, nele Mesmo batendo no corpo Você não toma dano Eu não sabia disso Esquece o que eu acabei de falar Esquece tudo o que eu acabei de falar Pelo menos eu matei essa desgraça ambulante Isso foi muito sem intenção, velho Ah, não toma dano Opa Vem cá, Tails Me dá essa placa Me dá essa placa Me dá essa placa Tem que cair no avião a placa? Ah, não Não precisa cair no avião, não Não Valeu, João João Obrigado, homem Agora fica flutuando no chão É bacana Tamo junto, mano Vocês viram Isso não foi combinado Isso não foi clickbait, gente Valeu, Fernando Nossa, consegui passar o Dato 1 Agora, GG, mano O Dato 2 é suave Ó, bichinha Qual que é o nome dele mesmo? Do Sonic the Fighters? O verde É o... O verde? É Ai, caraca Tem ele O verde eu não lembro Tem ele e tem o grandão Eu sei que é o bark, o urso polar E o... É o bark e... O feng ele aparece também Caralho O feng, o feng Eu não lembro que bicho que esse negócio é É, o feng tem sniper É o que aparece no jogo de Game Gear, inclusive Acho que é o Sonic 3 de Game Gear, um negócio assim Sim, isso mesmo Mas... Ó, o Sonic falso, ponto a Z aqui, ó Ó, o feng é esse aqui, ó É o boom É o boom Obrigado pela correção aí, gente Pelo lembrete, na verdade, né? Mas cara, esse Ato 2 eu gosto, velho Eu gosto do Ato 2 dessa fase Ó, que da roda Eu gosto demais do boss dessa fase Eu não lembro do outro boss dessa fase Eu sei que o Ato 1 era, tipo, uma das fases que eu mais odiava É como... O Egg Magician Ah, isso aí é muito legal, velho Ah, o que se transforma nos outros, na verdade É Pode crer, mano O Egg Magician, você disse Yu-Gi-Oh Ó, o Egg Magician, você tá olhando pra nós aqui, ó O que é isso? Uuuuuh, não sabia disso não, velho Ah, você podia ficar gerado? Tu não sabia disso não? Não, é outra coisa Tinha um negócio secreto aqui embaixo, ó Esse aqui é o Beam É o Beam não, é o... é o Beam, né? Sei lá qual é esse aqui Tudo confuso, tudo perdido Esse Sonic falso aí é do Sonic 1, galera Pra quem não sabe, esse bicho aí é bizarro Ele me dava medo no Sonic 1 Isso, morre mesmo, Sonic Obrigado, Márcio Muito obrigado aí pelas cocas Tamo junto, seja bem-vindo Precisava aí pra você subar com cheirosinho Vai se foder, velho Que horror Hehehe Você disse ilusão, que não tomava banho, mano Ah, não Misericórdia, Gabi Não fala isso que tá nojento É É do nível de nojo Que não dá pra entender Você disse Sonic e nojo Gente, como é que alguém sobre... Mano, nem presidiário deixa de tomar banho Mano, ilusão passou um ano sem tomar banho Fez um vídeo comemorando que ele tomou banho pela primeira vez em um ano Eu acho que é mentira, velho Não pode ser E isso, seu sapo tiranha Quando ele jogou água quente nele mesmo, conta como banho? Ah, mas isso não foi um ano atrás, faz mais tempo isso Ah, então não sei Valeu, Camijojo Obrigado, Clebson Tamo junto Valeu pelo sub aí, mano Salve Que foi, Jojo? Desculpa É, eu ia falar que eu não acompanho o blusão, então não sei Eu acompanho fielmente Mentira Eu já tive uma boa época de acompanhar ele, agora só fico sabendo o caso do Gabs, mas... É, eu também É bom ficar sabendo que esse cara mora aqui, mano É, o Tejeira inclusive já teve um caso com ele Claro Nossa, que da hora, fiz uma combinação da hora aqui Você não tá ligado Ô, você sabe onde fica um outro bônus aqui, mano? Que eu queria pegar um bônus nessa fase, eu quero virar super, mano Eu sei que você ia perguntar, sabe onde é que fica a casa do blusão que eu quero visitar ele? Santa Tereza Santa Tereza Santa Tereza Ah, onde que tá esse bônus aqui, mano? Bônus do anel gigante que eu quero dizer, tá? Bônus de esmeralda dele ao caos Agora, onde em Santa Tereza eu não faço a menor ideia Ah, tem o endereço dele vazado Vazar é o endereço do cara, mano, esse cara doente, né? Aí sim, mano, seja bem-vindo aí, você que tá pela primeira vez aqui, mano Espero que você goste do bagulho Beleza, Maia, fica tranquilo, meu querido Ah, eu cheguei no boss Sim, eu vou pra Santa Tereza agora, com certeza, bora Eu lembro que teve um cara, eu não lembro se ele é youtuber, se ele é só um influencer fora do youtube Mas eu sei que é um cara famoso aí na internet, eu não lembro quem é Que começaram a trollar ele e descobriu o endereço dele e trollaram da seguinte forma Começaram a fazer pedido de iFood de toda hora sem parar pra ele Ah, isso, ai, caraca Não, ele é youtuber sim O Core contou a sua história numa live uma vez Oxi, eu achava que era um bolsão porque fizeram isso com ele, tadinho Isso eu acho muito sacanagem, independente se você não gosta do cara Mano Eu esqueci o nome do cara, o Core contou a sua história em live uma vez Obrigado, Leo, valeu, Alimeth, valeu, Gabriel Tamo junto, galera, vocês são fodas, mano Mas esse cara específico procurou a polícia, procurou causas da internet E conseguiram o IP do cara que tava pedindo as coisas no nome dele, então o cara que tava mandando as coisas se deu mal Ainda bem, mano, tem que se fuder uma pessoa dessas Fizeram isso com o blusão, mano Mano, pra você ter uma noção do que faziam com ele Anunciavam na OLX vaga de emprego, viado Mandava, tipo, as pessoas indo lá, tipo, perguntar de entrevista de emprego, mano Caralho, mano, era muito sacanagem Gente, tipo, que limpava a casa, tá ligado Mandaram lá, velho, tipo, pra casa do blusão Anunciaram que tinha emprego lá e foda-se Muita sacanagem É o Celso? Perguntaram se é o Celso, TG É ele mesmo Eu só não lembro o nome dele Eu sei que era isso mesmo Não conheço Ele só não tá afim de você Ah, não fala afim Controla, mano Controla Controla Eu prometo, velho Obrigado Scurge, valeu Nid Obrigado pra galera que tá doando as cocas aí Tamo junto, gente Não, Gabriel, não abandonei o canal do YouTube não, mano Eu só não tô mais fazendo live lá Porque não compensa e eu não vou ficar teimando no YouTube não, velho Chega, mano Tudo tem limite E a Nimo tá sendo praticamente um segundo emprego aqui Então, tipo, eu vou continuar aqui, mano Achei um anel! Achei um anel! Como é que eu pego esse anel? Tururu Nossa, olha que daora! Oil Ocean, se você entra no óleo aqui com escudo de fogo, ó Você bota fogo em tudo, amigo Cara, é muito daora, só que tipo Só o ato 1 da Oil Ocean é bacana porque remete ao Sonic 2 Nossa, esse segundo ato, mano É de passar raiva Tá, agora eu não lembro se... Se não sabe onde é que ficam as coisas, tu passa raiva Eu não lembro se esse... Esse bônus é treto ou é fácil, TG? Você lembra dele? Qual? O 6? É É o que eu mais gosto Sério? É que tu fica pulando e tal, pegando as argolinhas, é bacana É o que eu mais gosto, é esse aí Deve ser uma merda Mentira É que eu não lembro bem... Nossa, quase tô indo pro aqui Nossa, tem bastante... Tem bastante orb, velho Obrigado, Pepper Linda, maravilhosa Muito obrigado aí pela donation, querida Tamo junto Saudades Só que uma dica que eu te dou é Não fica direto nos trampolins Usa os trampolins só pra pegar as primeiras moedas Depois você tenta, tipo, não pular nos trampolins Pulando por cima deles Beleza, pode deixar comigo Ai, é... Você não seguiu essa dica, né? Não, eu segui sim Ai, é melhor já ir se acostumando com os anéis Vambora Isso Tá, segui agora Ah, é mais rápido mesmo Ó, bem mais rápido, velho Nossa, bem mais rápido mesmo, velho Obrigado, gente Te amo Nossa, eu preciso muito desses orbs, velho Eita, porra Tá saindo da jala, o cuzão, porra Eita, perdi a enel pra carai e morri É, é o melhor mesmo É o melhor, TG Posso fazer uma pergunta? Se eu morrer, eu posso tentar esse bônus de novo ou eu já perdi a chance? Então, você pode... Ah, você diz esse que você pegou, a argola? É Então, você pode tentar de novo só se você quitar antes de você perder Ah, então foda-se Não sabia disso, não Obrigado aí pra todo mundo aqui do Okok Que eu não consegui ver o nome de todo mundo, mas valeu, gente De coração Eu não gostei desse bônus, não, TG Pra mim foi o pior da fase da humanidade, velho Eu adoro ele Eu gosto muito desse e do sétimo O sétimo eu lembro que é punk, mas não é tão bom O sétimo tem muito atalho, cara Muito atalho Eu adoro fazer o sétimo É que eu não gosto de buraco, velho A ZB do Gabriel 2018, eu não gosto de buraco Opa Ah, você gosta de salsicha Não, eu gosto de pizza, velho Sabor Entulho Pizza é sabor entulho, mano É uma pizza gostosa e gigante, mano Entulho 2 Entulho 2, entulho 1 e abacaxi, velho Opa, pra deixar a porra mais doce Valeu, JustG, uma Lincoln Tobi Ah, ah, ah Obrigado, Nid, Scurge, Deathzera Gente, é difícil agradecer todo mundo, né Então se eu acabar perdendo alguém Peço desculpas desde já Não é por... Oxe, até que porra é essa, cuzão? Nossa, parabéns Peguei um escudo de bosta, velho Perdi o escudo que eu tinha pra pegar um escudo de merda Escudo de lua Achei outro bônus Puta que pariu Sou foda, mano Vambora Valeu aí, Thiago Pelos gildos coloridos, mano Tamo junto De nada De nada Não, não era você Ah, era... Não, não era você não Era o Thiago Rodrigues, cara Não era eu Buguei, você me bugou Tá, agora tem que tomar cuidado com os buracão.ez, viado Porque os buracão é o que fode a gente Ou será que é a gente que fode os buracão? É, não é o contrário É, isso não Você previu a minha piada! Calma, não morri ainda não Não tô muito longe disso não Cara, eu sou muito ruim, TG Como é que pode ser tão ruim nesse jogo, velho? Nem te conta Fala pra mim, você que é o melhor jogador de Sonic Mania do Brasil Como é que você passa desse bônus facilmente ali? Então, tem uma maneira muito fácil que... Entendi! Obrigado Ai, carai Só que aí depois você tem que fazer isso aqui, ó Filho da puta Para de me zoar de propósito Tá bom, eu vou te zoar sem querer então Ai, não Não Nossa, tanta bola azul, velho Tanta bola de Sonic Mano, eu acho que isso é bola de Sonic que a gente pega É testículo de ouriço azul, viado NÃO! Saúde Será que eles matam os ouriços ou só castam eles mesmos? Minha recomendação é pegar match 2 e ir em frente Não pegar match 3 Acho meio tarde pra isso, mas obrigado, né velho Valeu, Gabriel Vitor Obrigado, Ômega Ai, Cristo Alado Meu Deus Do céu Ai, ai Robote Neko Robote Gato É Robote Neko, velho Eu queria muito pegar o Soneco, o Supra Soneco, mas eu não consigo, velho Esses bônus tão me tirando, cara Tá, então no próximo bônus eu não vou pegar match 3 Isso, me fode mesmo, me fode que eu gosto, desgraçado Opa Opa, tem coisa aqui no cima É, porque... O que que acontece, você pode cortar muito a talha no próximo bônus, saca? Uhum Pode cortar muito a talha? É É Mas você não tem necessidade de ficar tão rápido assim Porque, pelo menos, se tu ficar muito rápido Você vai acabar não conseguindo pular direito ou alguma coisa assim Hum, entendi Caralho, mano Eu não sei se eu falei certo, mas... Tamo aí, né? Eu não entendi, eu só sei que eu sou uma merda isso aí Ai, caraca Isso Só tem que tomar cuidado pra não morrer esmagada pra esses canos aí que ficam soltando Isso, Tails, morre mesmo, velho Parabéns Supra Soneco, gente Eu nunca viro Supra Soneco, mano Soneco Supra Saiyajin, mano Valeu aí pelas focas, minha gente, tamo junto O que que é? Ah, terminei aqui Hein, ô Gabs, os canos desse jogo são de verdade? São Então eles são canônicos Parabéns Parabéns Pronto, agora vai ser uma delícia isso aqui, ó Meu Deus do céu Agora a Oi Ocean pega fogo, bicho Tá pegando fogo E, velho, essa fase agora ficou um lixo Não dá pra você ver nada Eu acho que o Gabs consegue tudo até a Lava Reef Eita porra! Obrigado, Tails Ai, Lava Reef É uma fase que eu gostava muito no Sonic & Uncles Eu detesto no Mania Peguei um monte de coisa legal, velho Bom, beleza Vambora então Vamos embora Conquista alcançada até essa Two Fear Que conquista é essa? Eu gosto da música dessa Oyo Ocean aqui, ó Esse ato aqui é meio bizarro, gente Porque a gente... Calma aí Esse ato aqui a gente precisa... Quando vem a fumaça de óleo... Que foi, velho? Quando vem a fumaça de óleo... Deu um negócio muito ruim aqui Quando vem a fumaça aqui vocês tem que achar uma alavanca pra vocês poderem ver a fase Senão fica tudo invisível, não Aí lascou Não fala em alavanca Porque tem que achar uma alavanca Tem que achar um switch Switch É, você disse... É, eu fico triste Você disse concurso da Nimo Como diz Você disse Vai ter Pokémon no ano que vem eu não vou poder ter Vai Vai poder sim Obrigado Cold Valeu Mr. Lima Valeu Eu vou te falar Esse é um dos meus planejamentos Eu não to nem zoando Pegar o que? Pegar um... Um switch Um switch? No fim do ano Tem algumas coisas que eu quero jogar no switch Mas o switch ta pancada Tipo, tem uma coisa que eu quero fazer no fim do ano Mas isso você já sabe E eu não vou falar isso Agora Eu já sei Eu to desanimando Eu to desanimando o switch Porque É... Eu vi relatos Nossa senhora Veio Caralá Desculpa Hum? Eu vi relatos que o online do switch Ta umas lagadas hard Nos estados unidos Onde tem servidor americano Imagina aqui no Brasil que não tem servidor oficial Nossa Ta pegando fogo bicho Ta pegando fogo pra caralho veio Pronto Tamo quase lá Eu lembro que o boss disso aqui também foi um saco Tomar cuidado com o óleo aqui Oceano dos óle Pronto Se você acha o primeiro boss da oil ocean chato Eu não sei chato Eu achei fácil Mas o segundo eu acho meio chato Eu me lembro dele Só se eu conseguir imitar aqui Isso Me mata mesmo Me fode Só preciso de um anel mesmo Uh Merda 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 Será que eu consigo voar? Eu vou voando Vamos ter isso Consegue Dança um pouquinho ai Eu consigo voar Fica cansado pra cacete Obrigado Eita que veio a rotão com cheiro de pipoca Tacana Vai pula pula viajinho Pula viajinho Isso Que céu Tô pulando E agora? Não Poxa Por que que eu tô perdendo anel? Por que que eu tô perdendo anel? Então Quando você deixa o A fumaça ficar bem escura Você começa a perder anel Porque você tá ficando intoxicado Ah obrigado Eita Você tem que encontrar a alavanca Você tem que encontrar a alavanca Pra poder tirar a fumaça Pra tu continuar andando É senão a gente vira tipo fumaça Tipo Os aeronaves Mas o ideal É que você não fique Porque tem muita coisa que te mata Nesse mapa Caralho Agora eu vou ter que ruxar Porque eu não sabia disso não Viando Isso Pega fogo E aí você vai ficar Pelo menos eu tô com o checkpoint Obrigado pra todo mundo Que tá doando aí Coq Os caramba 4 Desculpa não poder ver na hora Porque Tá punk aqui o bagulho Mas obrigado de coração aí gente Sacomana Sacomana Merda É Toma Vamos Tails Carai Cadê a alavanca dessa bosta Ah Eu vou tomar no cu agora Nossa O bicho fez pegar fogo no negócio Morri Olha que delícia Pum Ah não Eu só não tenho mais anel Mas eu É eu quero ver como ele morreu Não Não morri não Tô vivo pô Tô bem Tô bem pra caramba Tô super vivo aqui Jojo Beleza Beleza Dá pra entrar aqui? Não dá pra entrar Valeu Just Dilma Obrigado mano Desce Desce mais um pouquinho Isso aí Morre pros spins Beleza Mas você não morre né Se você fica intoxicado TG Você só perde os anéis Não Mas eu falei isso Carai Ah Entendi Isso é o que ele disse Life is good LG mano Nossa eu vou tomar muito no cu agora Isso Pronto Desce Na verdade eu discordo Na minha opinião A vida é estranha Cadê o Puma? Ele tá jogando Como é que eu faço protagilho com o motor a aula? Tá jogando agora Tá jogando agora Tá jogando Na verdade a gente inventou o Puma Porque ele tá avistado em um vomito 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 Ele gosta de gorfar Ele gosta de gorfar Se fode aí seu otário Isso obrigado Teis Obrigado me vingou Vamos subir de novo Descer Pro lado Tá baixo E acho que agora é o boss né Acho que agora é o boss se não me lembro É o boss mesmo É o boss também Como que eu matava esse boss mesmo velho Lembro que ele era meio chato velho Tejo aí socorro Que que houve? Como que eu mato esse boss mesmo velho? Ah Cara compra uma pizza de prestígio Boa velho Pronto Abaixei aqui Abaixou Desculpa Me rendi ao meme Pera aí Ah eu tenho que bater Não Nos tentáculo Nos tentáculo Teios Isso Teios Destruiu um tentáculo Agora me leva Me leva Tentáculo Esse virou o que? Hentai? Hentai.ez Isso agora baixa Nossa é tretinho esse chefe mano É meio troll essa porra velho Cara Pra fazer esse boss com Knuckles é uma merda mano Pera aí Cê tá me tirando que é só fazer isso velho Não acredito Mano cê tá me tirando que é só... Não precisa quebrar os tentáculos Não precisa quebrar os tentáculos Cê tem que pular na cabeça dele só E eu me lascava pra cacete Parabéns Parabéns Só que tipo Uma parada legal é que Com Knuckles é muito difícil de fazer esse boss mano Porque o pulo dele não é tão alto quanto o do Sonic Pra você sair você precisa de um pulo alto Entendi A única maneira de você conseguir subir É esperando as plataformas subirem E você tem que ficar em cima das plataformas Entendi É muito difícil de fazer a run do Knuckles De verdade É a mais complicada do jogo Aí é delícia Bom Vamos começar então a lavar o Reef aqui galera Que lava o Reef tem esses tentáculos aqui Tentáculo não né Tem esses bagulho que você vai usando pra pisar aqui Isso aqui é muito legal Agora Preciso achar anéis Eu lembro que aqui tinha uns anéis relativamente fáceis de se achar Aonde? Você me pergunta? Eu não sei Tem que tá em algum canto aqui essa bosta Opa Tem coisa aqui O que que é isso? Ah safadinho Nossa tem lá vida aqui velho escondidinha Teios Me salve Isso Escondidinho de que? De camarão Nossa eu queria um escondidinho Carne seca Eu queria um escondidinho agora Não falei Não disse o que Não disse do que Escondidinho de piroca Eu queria um escondidinho de cueca Se é que vocês me pegam Ah enfim não sei Pô eu já peguei mais pesado É você tem razão Tem duas formas de jogar com o Knuckles Jogar com ele e jogar com ele e com ele O modo Knuckles e Knuckles né Engraçado né Sim você desbloqueia isso depois que você pega uma certa quantia de medalhas Engraçado esse meme Eu até hoje não desbloqueei nada daquilo ali Porque eu acho um saco fazer esse bônus das esferas Opa peraí Já volto gente Chegou petiça aqui Opa Eu adoro Eu também quero pizza Tô com fome Se bem que tem uma pizza na geladeira Depois eu vou comer Você compra duas pizzas pra mim A gente passa o meu endereço Uma pra mim e uma pra você Pode pedir o que nós pede Nossa parece que o Sonic fica com o rabo do Tails aqui Eu quero de prestígio Tá bom Eu compro pra você Pra mim Ah obrigado Desceu subiu Passou atrás do mural Eita Cusão É boss Já é boss Ah não não é boss não Opa tem coisa aqui Não não tem Alguém me ajuda Eu quero saber onde tá os anéis Alguém me ajuda Alguém me ajuda Alguém me ajuda Caralho cadê esses anéis Eu não vi não Eu não assisti não Os pessoal de natal Opa Poderia ser um anéis gigante Ah sim Verdade A gente tem que ver depois Pra gente ver É bom a gente reagir Porque eu assisti Eu achei muito bacana É legal É bacana Bem legal Mas tem as carinhas Legal lá Aquelas carinhas Cipá tem Achei uma não Cipá tem Tá Match 2 Eu posso fazer uma versão desse vídeo Com o soninho do Robrogs Faz uma versão da minha bunda Na sua bunda gostosa Tá Match 2 né Vocês falaram pra manter no match 2 do bônus Então vamos lá Eu tô no sexto bônus TG É isso mesmo Confere essa informação Match 2 só O... Não Pelo que eu sei Você já tá no set Não Esse é o seis Que eu tô Falaram pra manter no match 2 aqui E focar em pegar o ufo do Sgade Nossa senhora Vai ser difícil evitar esses zwerbs azuis Mas eu vou tentar Prometo Opa vem Pula Vou evitar os ufos Porque se chegar no match 3 Eu vou me fuder Ai... Bate de... NÃO NÃO NÃO